E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo, bem-vindos de volta ao Dying Light E o menino ali, aqui morreu alguém E o menino Lahim pegou aqueles explosivos plásticos que a gente achou lá na escola E foi tentar explodir um local Um cano arrebentado E ele ficou preso num lugar lá e tá pedindo ajuda, eu vou ter que ir até lá, é bastante longe Vamos ver se a gente vai até lá, vai salvar esse menino, não sei o que tá acontecendo com ele Se ele foi encurralado, o que tem, o que tá acontecendo Vamos ver se a gente chega até lá Os infectados estão todos em marcha Vamos ver se a gente chega até lá, vamos ver o que tá acontecendo com ele Acabei achando dentro de uma caixa, tô chegando perto, porque essa picaretinha aqui, ela tem 79 de danos Tá, vamos ver onde é que eu tô, ele não tá longe aqui, só que eu não sei onde é que é o local Meu Deus, pra passar por cima desse negocinho Se não for aqui em cima do viaduto, nós estamos malados O que que não é nada bom O que que não é nada bom Tá, seria aqui Tá cheio de corpo aqui Tá, vamos lá Mas tu vai ter que procurar entre os corpos, é isso? Raheem, onde você se meteu? Brecken, sou eu, encontrei cadáveres no viaduto, nada do Raheem Merda, alguma ideia de onde ele poderia ir? Diz pra ele se esconder no pátio de trens Encontre ele, escutou? É bom aquele desgraçado estar vivo Acho que agora já apareceu outra marcação, ele não tava ali, gente Apareceu outra marcação pra cá, ó Tá vendo aquele pontinho amarelo lá? Será que eu pulo daqui no outro? Se não pular, calou Vamos ver se tá longe isso aqui Nossa, tá lá no fundo Tá, vamos lá Será que eu pulo daqui em cima daquela lâmpada, em cima daquele troço lá? Vem pedir por baixo, né? Eu vou morrer aqui, gente Aissa! A escola de parkour que eu fiz ajudou agora, hein? Tá, ele tá aqui Ele tá aqui nesse, gente Será que eu consigo entrar por cima? Entrar por cima sempre é bom, sabe? Não Tem que entrar por baixo Não, aqui não precisa soltar Tá, tenho que entrar nesse aqui, então Quando eu caminha, a visão fica meio embaçada, né? Alguma coisa já explodiu lá embaixo, né? Olá! Ah, para com isso, ti Nem cheguei no troço ainda Tá tudo arrebentando, cara Tá, os bichos estão se jogando lá de cima, gente Deixa eu ver se abre essa porta, vê Abri Abri, era aqui mesmo Nossa, os bichos estão se... Tá, os bichos estão se jogando lá de cima, cara Vai ficar tudo infestado ao redor ali Tá, temos aqui dentro Sobe depressa no vagão, né? Tá É isso aí Venham, seus filhos da puta Agora eu vou fazer você junto comigo Tá, ele está lá dentro E aí, como é que eu mato esses bichos, cara? Ai, ai Eu não vou conseguir matar todos eles, né? Tem uns copos aqui no chão Peguei cigarro Isso é hora de pegar cigarro, cara Aqui, caiu o cão Olha só a dificuldade para matar um Morreu, né? Não Tá, agora morreu Eu tenho estrela ninja, mas... Ah, caiu o outro Cai, cai também, cai Aí Nossa, esmagando a cabeça do cara contra o trilho, gente Matei dois, três, já Agora morreu Olha a minha estamina aqui Olha ali, ó Assim, eu mato tudo vocês, hein? Isso, fica aí Cabecinha Tá, peraí Vamos devagar nas pedras Eu tenho estrela ninja aqui Ah, deixa eu ligar essa luz Olha aqui, ó Eu tenho estrela ninja aqui, mas não estou nem usando, gente Porque uma hora eu vou ter que enfrentar o Raiz Os homens do Raiz Alguma coisa eu preciso, tá? Tá, matei dois, três aqui, né? Vamos pegar as coisinhas primeiro Aê Aê Tá, agora tem aqueles dois Será que tem mais outro lá? Não, mas tem uma caixa aqui Eu devia estar salvando o cara Eu sei, mas eu tenho, de repente De repente De repente, depois eu vou ter que ir pra um outro lugar Não vou poder ver nada aqui, Ren, tá? Tem que sair na corrida, aquela coisa Olha, tem mais uma caixa aqui, hein? Eu nem sabia, eu vou abrir Tô ficando, tô ficando artista já Pra abrir isso aqui Estrelas ninja Esse aqui é bom, hein? Dá pra reparar isso aqui Pronto Meu machadinho bom Um cara disse pra mim fazer os troços Mas eu não sei fazer não, né? Tá, agora eu vou matar esses dois aqui Morre, cara Só isso, velho Só morre de boa Morreu Por enquanto tá tranquilo, gente Matei em uma só Matei em nada Tá, e agora? Aqui? Ele saiu, tá aqui? Cadê o troço? Tem alguma coisa errada aqui, gente? Não, é aqui mesmo, ponto Aqui Aí sim, hein? Ah, vai cagar no mato, velho Desculpa, gente Desculpa, gente Desculpa, gente Pedei meu taco Eu gastei minhas estrelas nesse cara aqui, hein? Fiquei com medo desse cara me cuspindo Olha só como é que eu fiquei de vida Fiquei com medo desse cara aqui me cuspindo, gente Agora Agora Como assim? O cara deixou a bomba armada, velho, me deu pra mim Dá uma entrada para os esgotos no terminal Perto da parede oeste Use o túnel Vai te levar direto ao ninho Que túnel, cara? Aonde túnel? Acho que é aquele buraco redondo aqui no chão Eu vi um buraco aqui, ó E esse, ó Mas tem uma lâmpada aqui Não tem mais nada aqui Tá, tem que levar lá e colocar a bomba, né? Ai, ai Vambora, gente Então, onde é que nós estamos? Vai mais pra frente Aqui foi um deck que eu entrei Onde é que eu tô saindo? Tá tranquilo Coloca o explosivo no ninho dos voláteis Tá escrito ali Nossa Quando tu sai da água Fica tudo esquisito Tá, e aqui? Ah, tem uma escada aqui Sai daí, tio Tá, saímos num buraco Eu voltei pra superfície Tá vendo aquela galeria de escoamento? Tô vendo Gente, é a terceira Gente, é a terceira É a terceira vez que eu tô vendo É a terceira vez que eu tô tentando Porque eu já até consegui, gente Mas tem tempo ali, ó Dois minutos e vinte Se você não fizer dentro do tempo Não dá certo Tem que ser Não pode nem Não pode nem ficar matando esses bichos, tá? Tem que pegar e correr Se você ficar matando esses bichos aqui Já era Não dá tempo Beleza, a primeira tá pronta É, só tem que Só tem que correr e botar Porque não tem como Não tem como tu matar Não tem como tu matar o Zumba, tá? Aqui tem outra coluna Não sei a onda Aqui que só bota e cai fora Só bota e cai fora Entendeu? Você tem que sair antes do tempo Pronto Não adianta ficar aqui, cara Ficar aqui é morte Pronto Ótimo Agora venha logo pra cá Eu não sei se é aqui que eu tenho que ir Se é por aqui que eu volto Mas eu tô indo Vamos ver Vamos tentar fazer o mesmo caminho É aqui mesmo, acho Deixa eu ver se é aqui É Porque antes sempre dava file de o tempo Deu certo, gente Explodimos tudo Eu quero ver pra onde que eu vou agora Eu me perdi aqui, gente Aqui O que que houve com o Lahim? Ele não tá respondendo Mas ali era só correr, gente Eu fiz três tentativas Não morri, sabe? Mas passava o tempo assim, sabe? Onde é que eu tô indo agora? Aqui Passava o tempo Tinha que ser É que eu não vi Que tinha aquele tempo ali, sabe? Tá, cadê o Lahim? Você viu que o cara morreu? Tá, como é que eu tô de vida? 125, tá bom O Lahim deve ter morrido, gente Eu acho Rahim Sou eu, garoto Eu consegui Ah, Rahim Você devia ter visto Ai, caramba O maldito prédio veio abaixo Ah, que merda Não, não, não Rahim, para Rahim, sou eu Sou eu, abertinho Ah, meu Deus Rahim, para Que bosta É o ferimento de mordida Ah, que merda Seu garoto estúpido Ah, só foi horrível, hein, gente Ah, Deus Jade Quero ver como é que vai falar para Jade agora Isso aí Tá, como é que a gente sai aqui? Vamos voltar lá e já era Onde é que sai aqui, tia? Bom, acho que não tem muito o que inventar Eu achei que ia ser Vamos ter que ir para a torre, isso aí, senão Então, saímos É, vamos ver o que vai ter que dizer para Jade agora Mas foi estranho, né Sepiara é um protagonista, hein O que que, ó Chovendo, nunca vi chuva Primeira vez que eu vejo a chuva Tá, muito bem Daqui eu só vou voltar lá para a torre, né, gente Eu não tenho que inventar agora Olha quantos pontos eu tenho que abrir aqui Essas casas, tudo eu não fiz nada Vamos voltar a tentar falar com a Jade Vamos ver se Se alguém vai falar com a Jade Eu tenho uma outra missão Para a gente ficar meio Meio esperto do que tem que fazer No próximo capítulo, aí Vamos ir até lá Então, para ver Vamos entrar lá primeiro Vamos até lá, então Eu achei Eu achei que não demorou muito Eu achei que ia demorar mais para fazer Mas não demorou muito não, hein, gente Vamos embora Eu estou voltando agora Que eu vi que tem erva aqui, ó, gente Nunca tinha visto, só É agora que eu vi Eu não sabia que tinha erva no chão Dá para fazer alguma coisa Com certeza, né Com a erva Ih, já está ficando meia-noite, hein Mas eu já estou quase chegando em casa Será que pode se chamar aquilo de casa, né Para o menos tem a impressão que tu vai chegar Acho que é aqui, né É aqui mesmo Tá, já chegamos em casa Quero ver falar Vamos ver o que vai dar aqui Fala aí com o Brecker Ah, aqui está o cara Ele estava na sala de baixo Como ele morreu É Não sei o que cabe Tive que matar ele Era tarde demais Ele se transformou Eu não tive escolha, eu juro Olha Ele era meu amigo também O melhor que eu tive por aqui Eu sei, eu sei Ele me desapontava muito às vezes O problema é falar com a Jada, né Outro amigo morto Outro irmão morto Tá, e aí Bom, gente Saiu aqui Saiu aqui embaixo Saiu aqui embaixo Vou ter que ir lá defender Defenda o Dr. Zira e seu laboratório 29 segundos restantes Eu não sei nem onde é que é Vou ter que ir até lá Mas a gente vai fazer isso aí No próximo capítulo Mas tem um tempo aí E não Achei que a gente fosse falar com a Jada Mas a gente não falou Então é isso, galera Esse aqui foi mais um videozinho de Die Light Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu